A JFL Alarmes traz para vocês a linha de acessórios de segurança eletrônica mais completa do mercado. Começaremos a apresentação por nossos controles remotos, os mais vendidos e confiáveis do Brasil. TXR e TX4R. Este é o modelo de controle remoto mais vendido da categoria. Alta durabilidade, disponíveis nas cores preto, rosa e prata, com frequências de trabalho de 292 MHz e 315 MHz. Frequência de 433.92 MHz, com a dupla tecnologia Hoping Code e Rolling Code. Três teclas de comando. Disponível também o clipe para controle remoto, próprio para colocar no quebra-sol do veículo. TX Chrome. Este modelo tem um design mais moderno. Suas teclas são cromadas, apresentando assim mais requinte. Um controle remoto discreto. Alta durabilidade, disponíveis nas cores preto, rosa e prata. Frequência de trabalho de 433.92 MHz, com a dupla tecnologia Hoping Code e Rolling Code. Três teclas de comando. TXW. Este controle remoto apresenta um design arrojado. Teclas emborrachadas. Utiliza ressonador sal, garantindo assim frequência fixa, sem risco de variação, devido a quedas e uso. Maior alcance de distância. Quatro teclas com funções distintas, disponíveis nas cores preto, rosa e prata. Frequência de trabalho de 433.92 MHz, na tecnologia Hoping Code. Control Car, próprio para acoplar em seu veículo, utilizando assim seus comandos, tais como farol alto, buzina, lanterna e outros, para abrir seu portão eletrônico e desligar seu alarme. Dois comandos distintos. Frequência de trabalho de 433.92 MHz, na tecnologia Rolling Code. Compatível com diferentes marcas do mercado. Dispensa o uso de pilha. Utiliza a própria alimentação do veículo. Não há o risco de esquecer o controle remoto, pois ele estará acoplado ao seu veículo. Faça instalação. Veja como. Vamos conectar a tecla 1 do Control Car ao farol alto do veículo e depois a tecla 2 do Control Car ao farol baixo do veículo. Primeiro, interligue o fio preto ou negativo do Control Car ao negativo do veículo. Em seguida, interligue o fio vermelho do Control Car ao fio positivo do farol alto do veículo. Depois, interligue o fio amarelo do Control Car ao fio positivo do farol baixo do veículo. Pronto! Ao acionar o farol alto, automaticamente estará acionando a tecla 1, Control Car. E quando o farol baixo for acionado, estará acionando a tecla 2 do Control Car. E quando o farol baixo for acionado, estará acionando a tecla 2 do veículo.